HP Artesanato surgiu em 2016, quando eu fiquei desempregada. Eu trabalhava na área de comércio e eu fiquei desempregada. Como eu já trabalhava, já havia trabalhado antes com artesanato, dando aula em escola, então foi um meio que eu encontrei de sustentar minha família. Resolvi voltar, tentar fazer novamente. É o que eu gosto de fazer, faço com amor e eu voltei. Eu e meu marido, a gente começou devagarzinho, com poucas peças, oferecendo para a família, amigos. E aos poucos foi crescendo. Hoje em dia a gente divulga muito na internet e a gente tem um ponto. Meu marido, eu fabrico e meu marido sai para vender. E é com isso que eu ganho, sustento a minha família. Tenho meu ganha-pão com dignidade. Com a pandemia, as vendas caíram bastante. Tudo ficou bem mais difícil. Bem mais difícil. A venda, o material que eu uso aumentou muito. Os clientes que eu costumava vender para revenda também deixaram de comprar. Ficou bem complicado. A gente vai tentando sobreviver da melhor forma possível. E esse projeto do Liberal veio para incentivar, para dar um ânimo para o micro. Para quem está lutando, está na batalha todos os dias, tentando sobreviver. E divulgando o nosso trabalho é muito importante. Valoriza, mostra a importância do micro. E queria agradecer a oportunidade que a Liberal está dando para divulgar, para ajudar, para incentivar os micros. Agradecer a oportunidade e convidar as pessoas para conhecerem o projeto, para participarem. Para incentivar e apoiar quem, nesse momento de crise, está precisando de muito apoio, muita força para divulgar o seu trabalho. Agradecer a oportunidade e apoiar quem, nesse momento de crise, está precisando de muito apoio. Agradecer a oportunidade e apoiar quem, nesse momento de crise, está precisando de um papel. Agradecer a oportunidade e apoiar quem, nesse momento de crise, está preventivamente disponível. Agradecer a oportunidade e apoiar quem, nesse momento de crise, está limitada. Agradecer a oportunidade e apoiar quem é propost our efforts nos aggregate com Vargas Testes. Obrigado.